Ainda me lembro como todo começou Uma senzala lá na Bahia O negro luta pela liberdade Sente saudade, terra mãe querida Ainda me lembro como todo começou Uma senzala lá na Bahia O negro luta pela liberdade Sente saudade, terra mãe querida E o mato baixo é capoeira De pau-pereira fiz meu berimbau No meio da noite o atabaque zoa E o som ecoa lá no cafezal Ainda me lembro como todo começou Uma senzala lá na Bahia O negro luta pela liberdade Sente saudade, terra mãe querida Ao ver o mar negro criou a ginga E os movimentos viu nos animar